Oração ao dia de Nossa Senhora da Saúde Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Puríssima Virgem Maria, que sois a Mãe da Saúde dos Enfermos, o Refúgio dos Pecadores, a Consolação dos Aflitos e a Dispensadeira de Todas as Graças. Seja na minha fraqueza, no meu desânimo. Apelo hoje para os tesouros da vossa misericórdia e a bondade. E atrevo-me a chamar-vos pelo doce nome de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade e dai-me a saúde do corpo para que eu possa cumprir todos os meus deveres com ânimo e alegria. E com a mesma disposição, sirva o vosso Filho Jesus e agradeça a vós, saúde dos enfermos. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós que recorremos a vós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois desse desterro, nos mostrai no Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.